Testo em gel, qual a eficiência? É alta, né? Mas aí, de novo, pra quem? É isso que eu acho interessante. Um cara que vai fazer uma reposição hormonal, testosterona em gel é uma excelente opção terapêutica, principalmente pela facilidade de administração, né? Então, o cara acorda, vamos dizer assim, vai, toma um banho, né? Tá limpo, daí ele faz a administração, tem que ser região glabra, né? Não pode ter pelos e tem que tá limpo pra poder aumentar a absorptividade. Ótimo! Ele tem uma concentração plasmática ali estável, porque a administração é diária, se sente bem, obedece, vamos dizer assim, ao ciclo circadiano, vamos dizer, ao padrão de secreção de testosterona natural do homem. É mais de manhã? Então, a gente recomenda mais pela parte da manhã, por quê? Porque um pico de testosterona noturno, né, pode causar uma disforia, né? Que a gente chama de disforia androgênica. E isso poderia atrapalhar a qualidade de vida do cara, porque atrapalha o sono, né? Então, a gente recomenda fazer pela manhã, fim do dia já tá caindo um pouco essa concentração, ele vai dormir tranquilo, dia seguinte ele vai lá e faz uma outra administração. Mas aí você não tá falando de efeitos anabólicos consideráveis, tá falando do quê? Então, porque nesse caso que eu tô citando, é pro cara que vai fazer terapia de reposição, né? Agora, dá pra atingir concentrações suprafisiológicas usando gel? Dá. Certo? Não vai ser... Passar um tubo inteiro, talvez, né? Nadar no gel. Não, não, não. Porque a absorção é super baixa, né? Depende de como você quer fazer. Por exemplo, se você vai fazer uma testosterona gel a 1%, né? A absoratividade dela é alta, muito alta, né? Eu até mostrei, vocês estão fazendo da aula hoje de novo, gente. Não, mas eu tô brincando, mas tipo, por exemplo, pra 1% a absoratividade é muito alta. Pra concentrações mais altas, por exemplo... Pra 10 é baixa, né? Pra 10 cai, mas não é que cai muito, certo? Vamos dizer assim, que se o cara fizer duas administrações do gel no dia, né? E for um gel 10%, ao final de uma semana ele tá em concentrações suprafisiológicas. Caramba! E pra mulher, que se passa muito pra mulher? Pois é, mas por quê? A indicação terapêutica de usar testosterona em mulher é... Não terapêutica, estética. Então, mas esteticamente aí eu já vou trocar, né? Eu não indico testosterona em quadro nenhum pra mulher, pensando em estética. Ao contrário, o hormônio mais androgênico que a gente tem. Por que que eu vou passar isso, né? Pensando em estética? Sendo que eu tenho opções muito mais seguras e melhores, né? Tem oxandrolona e... Tem oxandrolona, a gente tem aí... Mas tem muita nutróloga que começa antes da oxi, passa a testo em gel. Cara, então, aí vem o ponto. Eu não entendo por quê, né? Eu também não quero... É, eu quero entender, tá? Não tô rebatendo você, tá? Não, não, claro. Eu não tô indo nem contra. É um questionamento que eu faço mesmo. Às vezes eu tô dando curso, né? Eu converso com colegas médicos hoje mesmo lá na poça. Eu abordo isso. Eu falo, gente, mas por que começar com um hormônio... Super androgênico. Que é extremamente androgênico, né? Causa bem-estar? Lógico que causa. Evidente, pô. Mulher se sente bem, né? Toda aquela sensação que a gente falou que o homem tem, a mulher também tem, né? Melhora pra caramba a sensibilidade, a libido, a porra toda. Pô, legal. Tanto que é a indicação dela terapêutica. Transtorno sexual e hipotivo, né? Agora, pensando em estética, eu consigo trabalhar muito melhor com a oxandrolona, certo? Consigo trabalhar muito melhor com a oximetolona, o hemogenin. Vai também melhorar a disposição. Também vai melhorar a libido, como qualquer outro esteroide. E menos arriscado a efeitos adversos. Queda de cabelo, espinha, hipertrofia de clitóris, né? Desmenorréia, entre outros. A conduta terapêutica, né? É o que eu, às vezes, eu questiono. Eu falo, tá, mas por quê? Eu gostaria de entender. Eu falo numa boa. Se você me falar por quê, eu vou falar, beleza, então concordo. Mas não tem uma explicação, vamos dizer assim, correta, cabível, vamos dizer. Que eu falo, tá, ok, então, se é a sua conduta, maravilha. O currículo habitual do curso de nutrologia dá algum preparo para os profissionais passarem hormônios? De maneira alguma. Porque, meu, é isso. De maneira alguma, de maneira alguma. A nutrologia, na verdade, ela explora uma outra área completamente diferente da medicina, né? Se você for pegar o que é que um nutrólogo realmente faz, ele trabalha com ajuste de dose de NPP, por exemplo, em ambiente hospitalar, nutrição parenteral. Então, ele faz todos os cálculos ali de quanto tem que ter de eletrólitos, de proteínas, de gorduras. Se você tá colocando uma quantidade maior de gordura, muda o pH, então já não pode fazer essa nutrição, não pode ser administrada EV, entre outras coisas. Nutrologia é isso, né? Pelo menos é o meu entendimento. Agora, a ideia das prescrições, tal, eu não vejo por que o nutrólogo, né? Eu acho que criou a ideia de que o nutrólogo que faz isso, mas, na verdade, qualquer outro médico também poderia fazer, qualquer especialidade, né? Ou não poderia fazer. Sim, sim. Talvez seja mais isso. Seria o cunho do endócrino, por exemplo, né? Mas, de novo, daí o endócrino também, ele não vai fazer prescrição, não vai aprender a fazer prescrição. Ele vai também ver mais essa parte clínica, né? Exato. O endócrino, ele vai fazer prescrição pensando em clínica, né? Ele não vai pensar em estética, performance ou coisas do tipo. Ah, o médico do esporte, muito menos. O médico do esporte não vê isso, ele vê como é que cura a fratura, né? Como é que você aumenta, talvez, o VO2, coisas assim. Mas não pensando em ergogênicos. É complicado isso, sabe? Eu tenho muito amigo médico, tenho o meu sócio médico também, o Rodolfo. Dou aula para médicos e essas questões são muito espinhosas. Porque, como eu falo, eu dou uma aula de farmacologia. Agora, a aplicabilidade disso depende muito, né? Como que cada profissional vai querer fazer essa aplicação? É complicado, né? Especialmente porque não tem o que é dose baixa, dose alta, como a gente já mencionou. A gente não tem muito claro o que é o uso estético real, quais são os riscos reais, né? Que nem a gente falou. Pô, tá, o cara tem ali um TGO alterado, tá? E qual a relevância disso? O hematócrito do cara tá 51, qual a relevância disso? Na verdade, até é bom. Não tem uma relação direta, por exemplo, do hematócrito com risco cardíaco e tal? Não tem. Não, só quando ele tá muito acima, né? Tipo 56, 60, não tem? 60 é outra coisa. Aí a gente pode classificar como uma polissitemia vera, né? Mas, por exemplo, 54, ele pode ser... Uma vez eu vi até... Eu não vou ficar citando quem, porque ficou... Sim, 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 sim. Mas o cara recomendava que acima de 54 você deveria fazer sangria. Depende. Depende, né? É, depende muito. Até porque depende do esporte. Se você tá falando de um esporte onde uma das premissas é você ter uma maior captação de oxigênio... Tipo, você é um ciclista? Oh, perdão. Ciclismo tem muito disso, né? É, exato. Tipo, ok. Tem uma curva dose-resposta também de quanto que você, tendo de hematócrito, você realmente tem de captação de oxigênio. Nesses hematócritos muito altos, né? Você tem até perda da captação. Mas o que o hematócrito muito alto faz de mal? O sangue fica muito grosso? Você aumenta a possibilidade de evento tromboembolítico. Ah, tá bom. É isso mesmo. Você propicia a formação de agregados. É assim. Você pensa que é um cano e tá difícil... É um trânsito que tá muito congestionado. E tá difícil de passar ali, né? Mas não só isso, né? Justamente por essas células estarem muito próximas umas das outras, e toda hora tá tendo secreção ali de agentes que podem levar a uma formação de um coágulo, né? Você forma uma bolota e se ela for parar em algum vazinho menor, causa entupimento.